E o moço com uma marreta aqui! Gatilhos, né? Gatilhos, gatilhos. Mas escuta uma coisa, você... Ok, você mudou pra esse lugar maior e tarará. Você tem planos de... Arrumar alguém? De estar com alguém? Você pensa em casar? Ou não é um plano pra tua vida? Cara, eu... Penso, não é uma coisa que eu estou, tipo, atrás, sabe? Tipo, quero, preciso de um homem. Mas, já tô, já tô com 36. Não parece, não. Assim, primeiro, gente, o que que acontece? Agora que eu acabei de me mudar e vai ter piscina, eu quero aproveitar. Quero fazer essa surba do Felipe. Mas eu chamo os amigos... Quero ficar um tempo solteiro. Você quer ser muito Felipe antes de virar Verônica. Entendi. Mas eu acredito que... Que vai chegar uma hora que eu vou querer ficar mais de boa, assim, sabe? Eu acho que, assim, estar solteiro no meio de uma pandemia é uma coisa muito difícil, né? Porque você tá solteiro quando você tem uma balada pra ir, quando você tem um barzinho, quando você pode ir... Karaokê. É. Eu postei essa madrugada uns karaokês nossos. Eu vi, eu vi. Lembrando. É, tem a gente cantando... E eu cantando Tequilas? Não. Ah, tem em todos os lugares. Tem em todos os lugares, é. Você já foi no Tequilas? O Tequilas foi quando você fez seu aniversário, não foi? Acho que foi. Na Liberdade. Que é o que tem o palidense. É. É azul. É maravilhoso. Então, mas também tem... Também tem naquele outro karaokê que a gente foi depois do Risadaria. Que é o Vaca... Não, aquele também. Mas tem o outro que a gente foi... Eu sei, você tá falando do... Esqueci o nome. Ah, caralho. Siga a La Vaca. Isso. Então, mas... Gente, ela vai mesmo. Minha filha, eu sou formada em karaokês de São Paulo. Bofetada, pode me falar. Eu adoro, eu adoro também. Mas, enfim, tem vários lá. Botei várias coisas, vários trechinhos de... Porque eu botei... Eu fiz um revival de aglomerações. Ai, saudades. Essa madrugada. Saudades, aglomeração. Inclusive, uma das coisas que eu passei e vi pra caramba foi o México, a nossa viagem. Ai, sim. Como é que foi esse perrengue louco aí? Vocês foram lá fazer um show, só que pra passear... Não foi show, é uma gravação. A gente foi fazer uma gravação. Ah, é, desculpa. Uma gravação. Não, foi perrengue. Foi tranquilo, assim. É que foi... Foi rápido. Pegada, é. Essa pegada, tipo, ah, vocês têm um dia pra... Vocês têm um dia pra passear e é isso, gente. Vai, passeia, caralho. Corre, corre. Corre. Mas, assim... Sabe se vai no cemitério do Chaves. É, exatamente. Se bebe tequila. A gente deu uma volta na cidade, tomamos um drinkzinho na praça. A gente foi naquele restaurante que a gente deixou o rim. Que era a casa da Frida. Frida Kahlo. Na frente da casa. É, na frente da casa. Não era dentro da casa. Eu lembro que quando eu vi o filme, ela morou lá. Ah, foi naquela lá. Então, peraí. Isso foi muito legal. Por isso a gente pagou o rim naquele prato? Foi, foi. Ah, tá. A gente tava pagando pra Frida. Era por isso que tava... Entendi. Em memória. Não, porque foi o rim mesmo, assim. A gente gravou, ganhou, comeu e veio embora. Foi o quê? Mas sabe que eu sempre, tipo, todas as viagens que eu fiz, eu sempre fui com dinheiro muito contado, assim. Sempre fiquei nos hotéis muito... Vida louca. Tipo, cara, quero viajar, vamos. Mas todas as viagens que eu fiz, eu sempre falava pro meu ex, falava, cara, vamos separar pelo menos uma refeição pra gente comer num lugar muito legal aqui nesse país, entendeu? Tipo, vamos pelo menos uma refeição, a gente escolher um jantar... No fino do fino. Pra gente provar o fino do fino desse lugar, assim. E às vezes a gente gastava em uma refeição o que a gente tinha gastado, tipo, pra comer a semana. 15 dias. É, é bem... Porque às vezes vai num lugar caro mesmo. Mas você tava falando de... Mas eu acho que vale a pena, cara. É que eu acho que gastar com comida... Foi uma boa experiência. É, gastar com comida pra mim é do caralho. Só a gente lembrar, o tempo que o Vitor Sarro demorou pra entender o que era colher, já vale a pena. Entendeu? É, não, e fazer uma viagem dessa com comediante é muito engraçado, nossa. E lembro, algumas coisas que eu lembro. Primeiro, a gente querendo visitar o museu, não querendo gastar grana no museu, como o museu era aberto, a gente foi comer, tomar uma coca num barzinho que era no alto pra ver o museu de cima, primeira coisa. Ah, sim. Meu Deus, é verdade. Como é lá? Ver o museu de cima? A gente não queria pagar o valor do museu. É assim. É porque era um museu de... Como fala? Quando é... Ai, quando destrói as coisas e fica... Obra. Demolição. Tombado, patrimônio. Não, demolições, demolições, assim. Então era uma grande área... Ah, é verdade, é verdade. Era uma grande área de uma demolição. Claro, tinha a parte de baixo pra visitar, mas a parte da demolição era céu aberto. E daí a gente tem olho pra enxergar, entendeu? Aí a gente chegou até uma parte e dava pra ver. Dali pra lá não dava pra ver. Aí nós olhamos, tinha um restaurante num prédio. Lá em cima a gente falou assim, se a gente tomasse uma coca naquele...